O vídeo de hoje é o desafio do balde de lodo Slime Bucket Challenge Vem ver como foi o meu banho Se você está chegando agora aqui no meu canal Aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir o vídeo da Slime Beth da Minnie Clique aqui Ou Slime Beth do Procurando Dora Clique aqui Bom, o desafio do Slime Bucket funciona assim, gente Eu vou colocar 8 litros de água quente nesse balde Vou diluir um saquinho desse Aí ele vai virar uma slime bem gosmenta Que se chama lodo Eu recebi direto das Impli Kids Eles que produzem todas as slimes que vocês já ouviram falar Mas e especial na compra desse Slime Bucket Todo dinheiro divertido vai pra caridade Que é essa aqui Action for Children Só entrar no site E procurar saber mais como participar Bom, o desafio é o seguinte Eu vou encher esse balde de slime lodo E tenho que virar na minha cabeça Isso mesmo Como diz aqui Faz a misturinha Espera uns minutinhos pra pegar a consistência E balde na cabeça Slime Bucket Challenge Eu vou encher com 8 litros de água quente E vou dissolver o pacotinho de slime Já coloquei a água quentinha Como vocês podem ver Aí é só abrir o saquinho e começar a diluir Eu estou dentro da banha da suíte dos meus pais Porque vocês já devem imaginar a meleca que faz, né? Bom, vamos lá Vou abrir o pacotinho Tem slime Beth, Jelly Beth Slime Snow Essas são as pessoas que já fizeram o desafio Tem vários tipos de slime Até de chocolate E criança que não gosta de meleca Aos pouquinhos você vai diluindo Isso aqui é a baqueta do meu pai, gente E sim, meu pai é uma tenista Agora vamos aguardar uns 5 minutinhos Lembra aquele desafio que depois de fazer uma doação Você tem que jogar um balde de gelo na sua cabeça? É mais ou menos isso Só que aí você compra o pózinho E a empresa doa diretamente Gente, não façam nada sem o acompanhamento dos seus pais Mesmo se for pegar a água quente do chuveiro Ou esquentar no fogão É muito perigoso Bom, já está aqui na consistência E morna Eu já ensinei a fazer vários tipos de slimes aqui no canal E se você fizer em bastante quantidade Dá pra brincar Dá pra encher uma banheira dessa Uma piscininha Vamos lá então Nesse desafio eu mesma vou me dar um banho de lodo E vamos lá Eu mesma devia tomar o banho sozinha Mas tá muito pesado Então meu pai vai virar o balde de lodo em mim E aí E aí Gente, olha que meleca Gente, esse foi o vídeo de hoje Slime Bucket Challenge Quem quiser fazer esse desafio também É só entrar no site e comprar A sua slime bucket Lembrando que todo o dinheiro arrecadado Vai pra doação Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Gente, dá like aí E ajuda a compartilhar Pra as crianças receberem muitas doações Não esqueça de garantir O seu slime bucket challenge no site E é isso, até o próximo vídeo Olha gente, é facinho de lavar Eu tomei um banho quentinho aqui E sozinha a banheira se limpou Tá tudo limpinho Mas gente, escorrega muito Então tomei cuidado Peçam ajuda pros seus pais E não façam isso sozinhos Eu tomei banho sentado até conseguir levantar Então é isso gente, fica aí a dica